Olá a todos, estou mais uma vez aqui de volta para partilhar convosco dicas de consumo mais responsável, mais sustentável e sobretudo hoje, que é o Dia Mundial do Ambiente, eu gostaria de partilhar com vocês um resumo destes seis meses portanto esta minha resolução de ano novo para quem me tem estado a seguir começou desde janeiro e neste percurso de seis meses já fiz muitas mudanças que eu acredito, tenho certeza que são para a vida e por isso vou partilhar com vocês hoje, neste dia do ambiente, o resumo destas alternativas mais sustentáveis, mais ecológicas mais responsáveis de consumismo que tenho descoberto e que tenho trazido aqui para a Ilha do Príncipe, onde vivo no sentido de me tornar uma consumidora mais responsável. E os primeiros produtos para a higiene feminina, e foram alguns dos vídeos que já partilhei sobre este assunto Fiquei muito, muito feliz com a quantidade de respostas que tive, principalmente com a quantidade de pessoas que vieram partilhar comigo, que tinham experimentado e que estavam super satisfeitas E portanto foi o copo menstrual, o famoso copo menstrual Este copinho de silicone médico, que dura cerca de 10 anos, é completamente reutilizável Portanto nós fervemos antes de cada menstruação, depois durante a menstruação é só despejar, lavar, voltar a colocar Procurem um bocadinho mais sobre isto porque é maravilhoso, eu acho que é mesmo a invenção do século E além de pouparmos imenso dinheiro, porque vamos usar isto durante 10 anos, estamos a poupar o ambiente Não estamos a produzir mais aqueles lixos, os resíduos dos pesos, dos tampões, que além de serem tóxicos para o nosso organismo São tóxicos para o ambiente e demoram anos e anos até se decomporem Portanto o copo menstrual foi um dos primeiros produtos que eu partilhei com vocês E que acho que é um sucesso garantido, portanto daí não há volta a dar Obviamente que há as pessoas a quem lhes faz impressão utilizar, ou aliás ver o sangue E há as pessoas com quem ainda tiver alguma dificuldade em colocar Eu aconselho-vos a irem experimentando, não desistirem Existem vários truques, é só pesquisar um bocadinho e a partir do momento em que conseguem já não há volta a dar Mas também resolvi experimentar os pensos laváveis Estes pensinhos que são, além de serem giríssimos, são feitos, têm esta fibra de carvão ativo E depois são super reutilizáveis, portanto isto utiliza-se, depois tira-se, volta-se a lavar A única situação que me acontece com estes de mola é que eles de facto viajam um bocadinho pela cueca Mas há uns de velco que ficam muito mais fixos, de qualquer maneira Para aqueles momentos em que a pacareca não lhe apetece enfiar no ar dentro Os pensos reutilizáveis são uma opção maravilhosa Higiene íntima, portanto, foi, está solucionada Não há porquê fazer mais recibos, ok? A nível de higiene, dos banhos, etc Também já foram vários os produtos que tenho experimentado E que não há volta a dar, irei, já estou rendida Um deles é o shampoo, o shampoo em barra Portanto, este é um shampoo da Luxe Que existem milhares e milhares de produtos diferentes da Luxe Eu comprei este limão que cheira maravilhosamente bem Não é barato, um shampoo deste pode custar 8, 9 euros Mas isto dura imenso, dura para cerca de 70 lavagens Eu que tenho um cabelão enorme, isto dura muito e faz imensa espuma Que era aquilo que eu tinha medo que não fizesse Portanto, eu comprei, tenho 2 ou 3 tipos de shampoo Comprei esta latinha que custa 2 euros para ter o shampoo A única coisa é que quando nós enfiamos aqui, depois de utilizar já não conseguimos tirar Mas lava-se perfeitamente, mesmo com a lata não há problema E claro, as senhoras, além do shampoo, eu tenho sempre que usar o amaciador Portanto, os produtos da Luxe são produtos naturais Não há qualquer resíduos nem microplásticos para o ambiente Portanto, estes aqui que não têm embalagens De qualquer maneira, a Luxe também tem alguns produtos que têm embalagem Como é o caso dos amaciadores Há amaciadores em barra, mas eu ainda não experimentei Eu comprei este primeiro amaciador Portanto, estas embalagens são de plástico reciclável E muitas vezes nós compramos produtos em que diz que já não é plástico virgem Ou seja, já foi utilizado de outras pessoas E o bom é que por cada 5 embalagens eu vou à loja da Luxe Sei que existe uma em Lisboa E trago de volta um produto novo Portanto, é totalmente reciclado Eu comprei este condicionador Que não gostei muito Não gostei muito do cheiro, não gostei muito do efeito E quando estive no Japão Comprei este condicionador Que era para a viagem Portanto, uma embalagem mais pequena Mas que também pode ser reciclada Eu gostaria de dizer-vos o que é isto Mas não sei Foi a comunicação com as senhoras Não foi a mais fácil do mundo Mas acabei por comprar um condicionador Que até gosto muito mais do que este Mas de qualquer maneira Aquilo que eu utilizo mais até É o produto 0km Que é o óleo de coco aqui da Ilha do Príncipe Portanto, este vem da Roça Paciência Existem várias pessoas aqui na Ilha que fazem A Roça já tem este óleo de coco Que é produzido na Ilha por pessoas locais Em embalagem de vidro E eu utilizo para o cabelo depois do banho Para o corpo como hidratante Portanto, já não utilizo cremes nem nada E tem sido a minha escolha A quilómetro zero O mesmo com o sabonete para o banho Portanto, o sabonete eu já utilizava Agora estou a comprar sabonetes aqui Temos já várias pessoas nas comunidades Que estão a começar a fazer sabonete Com óleo de coco Portanto, vai haver soluções para mim Aqui na Ilha Cujo quilómetro da produção é nenhum Portanto, o discurso está a trazer Outro dos produtos que eu consegui Que eu experimentei E que já estou reinudida São as pastas de dentes Portanto, a pasta de dentes De tudo aquilo que tenho experimentado As pastas de dentes São aquilo que ainda me faz alguma impressão Porque não faz espuma E não deixa aquela sensação de mentol Que era aquilo que eu estava habituada Uma pasta de dentes desta Que custa-me bem 7 ou 8 euros Mas, como podem ver Dura bastante tempo Portanto, isso durou 6 meses Ainda tenho o restinho que guardei Noutra lata para viagem Portanto, dá para poupar bastante E existem muitas receitas De pasta de dentes para fazer em casa Que é super fácil Portanto, eu por acaso não vou comprar mais Vou começar eu a fazer Nestes frasquinhos que vou reutilizar Porque existem muitas receitas É bastante fácil de fazer E não há razão para não fazer Outro dos produtos que eu estou super contente É o fio dental Este fio dental é feito de cera de abelha E de carvão ativo Portanto, não é plástico E vem nestas embalajinhas de vidro Giríssimas Que nós depois podemos comprar só a recarga E voltar a utilizar Portanto, nada de plástico Desperdício zero Outro produto que eu estou maravilhada São os meus amigos Que eu sei que isto medicamente não é recomendado Mas são os meus amigos cotanetes O cotanete é um dos piores desperdícios de resíduos que existe Que se vê por todo o lado É uma nojice É verdade A médica receitou-me o tal líquido para limpar Mas não confesso que Eu sou daquelas pessoas que precisa ir lá A escarafumechar Se não sinto que isto está sujo e estou entupida Mas existem estes cotanetes que são feitos de algodão hidrófilo E são feitos de bambu Portanto, eu vou até Estão a ver? Isto é bambu O que é maravilhoso Além disto, são mais duros quando se põe Portanto, ainda parece que limpa mais Os médicos não recomendam Mas eu recomendo Uma embalagem destas Que tem cerca de 200 cotanetes Custa Custa a volta de 2 euros Portanto, também não é por aí além Dá para ver imenso tempo E são maravilhosos Portanto, aí também já não há escolhas Já não há volta a dar Já estou rendida a estes produtos Eu tenho aqui uma montra De que hoje queria partilhar com vocês E nem sei sequer por onde começar mais Entretanto, aqui na ilha A minha querida Joana e o Hugo Partilharam comigo este desodorizante Que é um desodorizante em pedra Dura um ano ou mais Eu comecei há pouco tempo a utilizar Não tem cheiro E na verdade funciona muito melhor Do que todos os outros Que eu tenho comprado Daqueles normais de supermercado Que têm cheirinho Mas depois parece que fica sempre a cheirar mal Ao fim de um bocado É aqui neste calor, imagina Este não Funciona maravilhosamente bem Não cheiramos a nada Além de ser pedra Portanto, isto é uma pedra Obviamente que isto ainda é de plástico Mas já disseram que há várias opções Só com a pedra Até com um pedacinho de cortiça Para segurar a pedra Eu vou procurar mais Portanto, esta foi uma oferecida aqui Na ilha mesmo para experimentar Portanto, já há várias pessoas Aqui mesmo no Príncipe A mudarem A descobrir os nossos produtos Portanto, estamos a partilhar entre nós O que é maravilhoso A nível dos produtos de higiene Obviamente que continuando a falar Da dentição A minha escova de bambu Portanto, eu já consegui comprar uma escova Que as fibras são de bambu Não são de plástico Segundo Aqui, portanto Eu comprei logo uma embalagem grande Esta embalagemzinha aqui Gosto do facto de dizer Que foi feito responsavelmente na China Se é possível E são Portanto, não tem o BPA O tal plástico que eles chamam Mas obviamente que tem sempre algum plástico Eu não acredito que isto seja só Só carvão ativo e bambu Mas já tem muito menos plástico Do que aquele que eu tinha comprado inicialmente Que eram estas escovas Mas duram os três meses recomendados Dura perfeitamente Gosto muito No início eu aleijava umas singibas Agora já não Estou maravilhada Não tenho nada a dizer E já não irei comprar mais escovas de plástico Portanto Uma mudança Completamente feita A nível de produtos de higiene Outra das coisas que eu fiz Foi comprar Estas coisinhas Portanto Para quem As senhoras gostam de usar algodão Para limpar a cara Blá, blá, blá E essas saquetas Não há razão Para estarmos a comprar Aquelas embalagens de algodão Que vêm em plástico E depois vai acabar para ir para o lixo Quando podemos comprar Estas maravilhas Isto é São algodão reutilizável Portanto Uma pessoa usa Limpa Põe para lavar E a seguir está ótimo Maravilhoso E basta ter em casa Um frasquinho Sempre com estes Com estes algodõezinhos E não há para comprar mais Na nossa vida Portanto Eu não percebo Porquê que andamos todos A desperdiçar Imenso dinheiro Ok Continuando Passando Para algumas mudanças Que eu fiz E que não vou voltar atrás O meu lencinho de açoar Para quem me conhece Sabe que eu sou uma pessoa Relativamente ranhosa Estou sempre a açoar Estou até aqui Com uma feridinha De tanto me a soar Por causa das alergias Ando sempre ranhosa Como ando sempre ranhosa Ando sempre Uma das coisas que teria sido Em Portugal Eram aquelas embalagens De 40 mil Embalaginhas De lenços de açoar E sinto-me tão mais leve Agora que nunca mais precisei A minha mãe A minha querida mãezinha Foi-me buscar estes Que tinha para lá Já com imensos anos Do meu pai E eu trouxe-os todos Estou a usar E um lenço Dá-me para 3 ou 4 dias Depois ponho para lavar Tenho outros lenços Portanto Não irei comprar mais Pacotes de açoar Na minha vida É muito Muito mais Mas eu acho muito mais higiênico Apesar de estarmos sempre à louça Ou armos ao mesmo lenço Mas muito mais saudável E note-me Muito menos feridas Do que com os outros lenços Portanto Isto é um bocado A nível dos produtos de higiene Alguns dos produtos Que já testei Que já experimentei Na cozinha Também fiz algumas mudanças Principalmente na compra Nem sempre consigo Aqui na ilha Comprar Sem os sacos Porque nós não vamos A um supermercado Nós às vezes Vamos andar No meio das roças Ou das comunidades E encontramos Algumas bananas Ou ananás Ou alguma coisa à venda Que queremos comprar Muitas vezes Dão-nos Dão-nos Um saco Por exemplo Com os ovos Normalmente Acabo por ter que trazer o saco Mas guardo Portanto não jogo fora Mas comprei Estas redesinhas Que na verdade É fácil de fazer Com qualquer coisa Para ter comido na mala E comprar sempre fruta E vegetais Sempre aqui Portanto Aí guardo Tenho sempre comigo Não pesa nada É maravilhoso Depois obviamente Para lavar a roupa A minha saponária Que eu estou maravilhada Com as nozes de saponária Estas nozinhas lindas Que vocês veem aqui Estas já foram utilizadas Três vezes Três vezes Já estão assim Um bocadinho mais escuras Portanto Estas nozinhas Que dentro de um saquinho Eu agora ponho Umas gotinhas Ponho umas gotinhas De incenso aqui Estas nozinhas Dão para lavar a roupa Fica maravilhosamente bem Fica com o cheiro Mesmo de óleo essencial Lava muito bem Obviamente Nódulos difíceis É preciso uma pré-lavagem Podemos fazer com um sabão à mão Por exemplo Mas para mim Estou rendida Ainda não experimentei O detergente líquido Com esta Com a saponária Mas vou experimentar Depois para lavar a loiça Obviamente A minha escovinha Gosto muito dela Muito forte Limpo e imenso Adoro Que utilizo com o sabão Portanto este sabão Não há uma escolha vegana Porque é feito É um sabão azul Portanto é feito De gordura animal Mas quer experimentar Outros detergentes No sentido De poder utilizar Mas até agora Para já dura e imenso Custa quase nada E dura e imenso Estou super satisfeita A minha querida Amiga Sandra A partir de comigo Deu-me De prenda Esta esponja De lufa Ok A lufa é uma trepadeira Que existe em vários Países tropicais E esta Isto na verdade É o fruto seco Da lufa Portanto é uma trepadeira Que tem estes frutos Que depois de secos Dão estas esponjas Isto é uma esponja maravilhosa Que pode ser usada Para tudo E é super natural Existe uma produção ibérica Desta lufa Esta por acaso É mesmo ibérica E a querida Sandra Que é especialista Em veganices Nesta ilha Deu-me esta a experimentar E eu gosto bastante Portanto é uma alternativa Também A esta escova E depois Outro dos produtos Que acabei por usar Menos do que aquilo Que estava à espera São aqui O papel de enrolar Feito de cera da banha Portanto já utilizei Algumas vezes Como acaba por não ser assim Também tão flexível Como nós estamos Desabituados E eu tenho na verdade A maior parte dos taparwares Com tampa Portanto acabei por não usar Tanto quanto queria Mas já fiz algumas experiências E resulta De facto resulta Durante imenso tempo Portanto isto para substituir O papel de prata Não há melhores E isto são apenas Alguns exemplos Ou seja Eu tenho tentado a fazer Várias mudanças na minha vida Eu acredito que estes seis meses Têm sido um sucesso De ser uma consumidora Mais sustentável Mais responsável Adoro ver o quanto As pessoas à minha volta Têm de facto Abraçado também Esta iniciativa Elas próprias A fazerem mudanças A darem-me a conhecer produtos A darem-me a conhecer ideias Eu além da questão De comprar produtos Que obviamente Tive assim um momento De descobrir coisas novas Estou cada vez mais A transitar Para uma produção local Portanto aquilo que eu conseguir Utilizar aqui Ou fazer aqui Como a pasta de dentes Ou os próprios Xambonetes Por exemplo O óleo de coco Já é local Portanto aquilo que eu conseguir Diminuir a pegada Não só porque é mais barato Mas também Por razões ambientais E por razões de peso Cada vez que a gente Vem de Portugal Não é? Tem que se fazer Tem que se fazer Espaço para o azeite Portanto acaba sempre Por ser uma melhor solução Portanto esta é uma Procura contínua Eu como digo Várias vezes Eu não sou radical Eu não vou mudar Não vou acabar com o plástico Todo da minha vida Assim de repente Isso não é realista Não é funcional Não é assim que as coisas funcionam Nós temos que Ainda mais Eu vivendo num espaço E numa realidade Que é muito condicionada Por aquilo que é Estar disponível Mas é Através de fazer opções Através De dar a conhecer Às pessoas à minha volta Que existem alternativas E através de fazer A minha diferença Na minha própria pegada Na minha própria ilha E notar que essa diferença Também acontece aqui Na ilha do príncipe E sobretudo O que está a acontecer Na ilha Que é este mundo E eu estou a ver Essa mudança E estou muito feliz Neste dia do ambiente Queria trazer para vocês Este resumo já grande Já vamos em 15 minutos De vídeo Meu Deus do céu As regras Da boa prática Da comunicação E dos vloggers Diz-se que isto já é Demasiado tempo Mas eu queria partilhar Um bocadinho com vocês Este percurso Que tenho tido Os produtos Que já fui descobrindo E em breve Vou trazer-vos novidades Vou trazer-vos amigos E parceiros Que vão comigo Mostrar-vos ideias Porque tenho aprendido Tanto com gente espetacular Que quero mesmo Partilhar com vocês Todas essas pessoas Maravilhosas e bonitas Que existem nesse mundo Portanto Feliz do ambiente Façam a vossa parte Ah, uma coisa muito importante Palhinhas Nunca mais usei Palhinhas na minha vida Odeio horrível Abonimo Não, não, não Abomino, abonimo Abonimo Abomino Abomino Palhinhas nunca mais Portanto Palhinhas, cotonetes Sacos de plásticos Pasta de dentes Escovas de dentes Podemos fazer tanto Na nossa vida Façam Comecei Para quem não começou Comecei hoje No dia do ambiente E juntos Vamos tornar o futuro Num sítio melhor Beijinhos Da Ilha do Príncipe E até à próxima